Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais um web-seminário que tem como título Educação Solidária e a Constituição do Pensamento Libertador na América Latina. Eu me chamo Valéria de Sousa Silva e estou como mediadora desse nosso encontro, dessa nossa live. E teremos a presença, então, do professor Dani Álvaro Rubo e do professor João Ivo Pou. É muito gratificante estar aqui e com o professor Aldemir Luizardi também. É muito gratificante estar aqui nesse encontro, né? Eu gostaria de afirmar a minha solidariedade com todas as pessoas vítimas de Covid. Também gostaria de deixar registrado que, infelizmente, também estão me recuperando. Infelizmente, assim, infelizmente que eu tive que passar por isso, mas estão me recuperando bem da Covid e, nos últimos dias da quarentena, participando de uma live tão importante para a gente compreender a realidade que vivemos, né? E eu gostaria de iniciar a nossa live de hoje com a poesia Betor de Brecht, que chama Elogio da Dialética. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10 mil anos. O poder apregou as coisas que continuarão a ser como são. Nenhuma voz além da dos que mandam. E em nós, e em todos os mercados, proclamam a exploração. Isto é apenas o meu começo. Mas entre os oprimidos, muitos há o que agora dizem. Aquilo que nós queremos, nunca mais o alcançaremos. Quem ainda está vivo, nunca diga, nunca. O que é seguro, não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem nos dominantes, falarão nos dominados. Quem, pois, ousa dizer, nunca. De quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? De nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe e o que se chegou, que há aí que retenha. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. E nunca será ainda hoje. Então, o nosso tema da nossa live de hoje é a live 6, né? Que tem socialismo indo-americano no pensamento de José Carlos Marieta. Marieta. José Carlos Marieta nasceu em Moquegua, no Peru, em 14 de julho de 1894, e faleceu em 16 de abril de 1930, com apenas 35 anos de idade. Ele era o político pensador peruano, e foi o primeiro intelectual americano aplicar de forma rigorosa o modelo marxista do pensamento histórico à realidade concreta da América Hispânica. Criou a revista Malta, de 1926 a 1930, e através da qual difundiu suas teorias políticas. Em 1928, ele desempenhou um papel fundamental na fundação do Partido Comunista Peruano. Nesse mesmo ano, publicou a sua obra capital, que é os sete ensaios da interpretação da realidade peruana. A produção intelectual de Maria Ategne é filha fiel de seu tempo, mas seu pensamento transcende aos escassos anos de sua vida, percorrendo as fronteiras do tempo para sussurrar aqueles que quiseram ouvir as chaves para a interpretação e transformação da realidade. A interna idade sofre de artrite tuberculosa, raquitismo e um acidente na escola aos anos de idade o impede de continuar seus estudos formais, condenando-o a uma infância prostada em uma cama de hospital. Essas circunstâncias serão mais tarde a causa da amputação de uma de suas pernas. E, no entanto, a vontade de Maria Ategne não é contida. Ele se converte em um hábito leitor autodidata para, em seguida, iniciar um caminho no jornalismo que o acompanha ao longo de toda a sua vida laboral, intelectual e política. Maria Ategne ainda se ergue como um farol que ilumina o horizonte intelectual e político dos que querem conferir aos latino-americanos a opção pelo marxismo. Sua forma de compreender a realidade converte Maria Ategne no pai do marxismo latino-americano e uma pedra angular no pensamento emancipatório. Certamente, a frase dele. Certamente, não queremos que o socialismo seja um decalque na América. Deve ser uma criação heróica. Um convite a não repetir receitas e pensar onde os pés pisam, adotando uma sensibilidade particular à nossa cultura, às nossas tradições e à nossa história, e à correlação de forças típicas do contexto nosso americano. Com essa frase do Maria Ategne, eu vou apresentar o professor João Ivo, que vai fazer a sua fala. O professor João Ivo Poo, que é da Unicarbalho, possui graduação em licenciatura curta, estudos sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Estadão Bosco, graduação em Teologia pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduação em História pela Universidade do Estado de Mato Grosso, mestrado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso, e doutorado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente, é professor aposentado da Universidade do Estado de Mato Grosso, tem experiência na área de História, com ênfase em História Latino-Americana, atuando principalmente nos seguintes temas, História, Fronteira, Cultura Chiquitana, Políticas Públicas e Memória. Colabora no Núcleo Unitrabalho e no Mestrado Prof. História da Unimate. Professor João Ivo. Minha saudação, primeiramente, a Claudemir, a você, companheira Valéria, a Thais, a todos os membros da Unitrabalho, que organizam esse evento do Web Seminário sobre Educação Solidária, Minha saudação também ao professor Denis, que compartilha nessa tarde, é um prazer em conhecê-lo, e acho que nós vamos ter daqui para frente, talvez, alguns diálogos bastante significativos com os assentos diferenciados de cada área. Minha saudação também vai para o grupo de estudos do Mestrado em Educação, que está dando suporte a essas atividades, e a todos vocês que nos acompanham no YouTube ou nas outras formas de comunicação. Quero agradecer o convite e também a oportunidade, porque nós vamos abordar mais um dos autores importantes para a América Latina, assim como já foi tratado o Falsborda, foram trazidos outros pensadores do Brasil e da América Latina, coisa que eu acho muito importante para nós aqui no Brasil, porque muito, muito tempo nós tivemos muito de costas para os nossos vizinhos latino-americanos e sul-americanos. Então, conhecer um pouquinho mais é o objetivo que me proponho, basicamente, nessa fala. É trazer alguns elementos da história e também elementos da vida, da obra e do pensamento do José Carlos Mariátegui, que é um jovem muito, digamos assim, limitado fisicamente pela doença, mas que teve um vigor, uma capacidade de resistência, de ação intelectual, mas também militante, muito importante. Então, nesse sentido, esse tema do socialismo indo-americano, no pensamento do José Carlos Mariátegui, dentro desse seminário, que é a constituição do pensamento libertador na América Latina, acho que ele tem um lugar muito especial, porque soube catalisar elementos da história, da realidade peruana, utilizando as lentes da ciência sociológica, da ciência histórica e tal, para fazer a leitura e a interpretação dessa realidade, coisa que muita gente tem dificuldade de fazer porque assume determinadas formulações teóricas como fórmulas, como se fossem receitas a serem reproduzidas. Então, essa fala que a Valéria falou que o projeto revolucionário do socialismo indo-americano não pode ser cópia, não pode ser decalque, não pode ser... Mas ela tem que ser uma construção efetiva pelos próprios sujeitos, pelos próprios camponeses, pelos próprios proletários e os próprios trabalhadores da América Latina. Então, nesse sentido, eu proponho aqui fazer uma primeira apresentação de localização da realidade peruana dentro da América do Sul. Aí, eu diria assim, vocês têm que imaginar um mapa peruano bem na costa do Pacífico, com limite ao norte com o Peru e Brasil, não, com o Equador e Brasil, e uma parte a oeste com a Bolívia, e Chile e Bolívia no Sul também. Então, esse é um país que fica com uma grande costa marítima do Pacífico. E nessa região da costa é uma altitude bastante baixa, é quase praticamente ao nível do mar, na maior parte, até o encostar na cordilheira, é uma estreita faixa de mais de 3 mil quilômetros, quase 4 mil quilômetros, que atravessa o deserto da Atacama, começando no Chile, essa região posteira, ela é formada por uma geografia bastante, digamos assim, plana, mas tem muitos espaços arenosos no meio por causa do deserto, e ela aparece, olhando de cima, nascem os rios, mais ou menos de 50 a 100 quilômetros entre um e outro, descem da cordilheira para o oceano. Então, parece um pente de rios. Nesses vales, desses rios, quando a gente lê o Mariáte, que ele vai dizer a costa, a costa peruana. Então, ele fala dessa região costeira, que é regada por pequenos cursos de água que descem da cordilheira, se formam com as poucas umidades que o Oceano Pacífico traz e bate na cordilheira, deságua lá com chuva e desce, formando os córregos. Nem sempre, não são permanentes, muitos deles não são permanentes. Então, essa região, ela é uma região bastante importante desde o período colonial, na conquista espanhola, porque nessa região se constituiu a cidade de Lima como capital e o principal porto de exportação, o centro do vice-reino, conhecido como vice-reino do Peru, estava em Lima, nessa região. Então, ela ia ao norte de Lima, continua essa mesma geografia da costenha, com algumas variações. E foi nesse espaço, inclusive antes da conquista, que havia várias civilizações indígenas mais antigas do que o próprio Império Inca. a expansão quechua sobre esses territórios, ela se deu muito próximo já do período da conquista espanhola. Então, são muito, talvez uma centena de anos antes dos conquistadores chegarem no Peru, a expansão do Império se deu sobre um espaço muito extenso. E, nesse sentido, o Peru, seguindo essa parte costeira, que é uma faixa bastante estreita, em alguns lugares de 100 quilômetros, outros lugares de 300 quilômetros, outros lugares um pouco mais largo, mas é uma faixa costeira que ele considera a faixa que se desenvolveu mais depois da República, porque ali se introduziram as empresas que tinham uma dinâmica mais capitalista de funcionamento, com a superação do trabalho escravo, forçado, a servidão, mas introduzindo o trabalho assalariado lentamente. Esse é um processo vagaroso. Como o Mariática, ele nasceu no final do século XIX, essa região do Peru, em Moquegua, que é bem no sul, perto do que o Peru perdeu, inclusive, para o Chile, na guerra de 1879 a 1883, quando o Peru e Bolívia guerrearam contra o Chile e ambos perderam suas ricas minas de guano e salitre. A gente poderia dizer que eles brigaram pela merda, pelo adubo, que era fruto dos pássaros, marítimos, que depositaram durante séculos, milênios, esse produto resultante do esterco de pássaro que foi se acumulando e virou uma riqueza importante, e que era muito cobiçada pela Inglaterra e o mercado europeu, para revolucionar aspectos da agricultura, como o adubo e outras aplicações industriais na química. Essa história do Peru com a independência que veio meio tardiamente, porque Peru e Bolívia são nessa região central da América os últimos dois países que se tornam independentes. e eles só se tornam independentes porque houve uma conjunção de forças vindas do norte, lideradas por Bolívar, por outros generais do próprio Sucre, que vieram juntos da Venezuela, Colômbia, e foram passando pelo Equador e chegando no Peru, ajudaram nesse processo da independência. E dos argentinos, José de San Martín ajudou, passando pelo Chile, ajudando na independência do Chile, veio para o Peru, e assim, essa conjunção de forças, eles se encontram no Peru. E eles, por isso que a batalha de Ayacucho, que foi uma batalha importante, de derrota das forças realistas no Peru, ela é considerada como que um marco da independência da América do Sul. Então, em 1824, em 1825, a Bolívia também se torna um país independente. Então, essa independência, na verdade, não significou mudanças efetivas para as populações indígenas, os negros, os xolos, os mestiços pobres. Quem se favoreceu nesse processo foram exatamente os latifundiares que já tinham que ser enraizado durante o período colonial e mantinham a população indígena sob o seu domínio através do sistema da encomienda. A encomienda era o governo espanhol, através do vice-rei e das autoridades locais, ele entregava determinada terra com sua população aos cuidados de um senhor, de um espanhol que tivesse prestado algum serviço à coroa, e ele virava como que um senhor das terras e ao mesmo tempo o senhor dos trabalhadores, que trabalhavam para ele como no sistema feudal de servidão, apesar de que essa é uma questão que talvez o professor aí depois pode fazer essa discussão um pouco melhor, que não vou entrar nessa discussão das características feudais, que é uma discussão longa que Círio Flamelhão Cardoso contestou na sua historiografia, mas também aqui no Brasil nós tivemos uma interpretação nesse sentido também do Nelson Werner que Sodré, das características feudais do nosso coronelismo e dos caudilhos e assim por diante, não quer dizer que era um sistema feudal, porque ele era um sistema de produção não só para a autossuficiência interna do feudo do latifúndio, mas ele também exportava determinados produtos e grande parte da produção era feita para a exportação e não para o autoconsumo ou para o mercado interno. Então essa essa realidade ela não se não se transforma é isso que o Mariá que vai dizer mesmo com a proclamação da república a herança colonial espanhola ela permaneceu dominando e praticamente se reproduzindo de uma forma muito forte em todas as dimensões da sociedade desde a forma como é usada a terra na produção econômica na própria instrução pública na educação na relação e digamos assim de integração das populações indígenas no sistema global né e somente alguns que ele chama de burguesia né que são os comerciantes e alguns industriais alguns mineradores alguns algumas fazendas que vão se adaptando com uma produção mais modernizada com mecanização com tecnologias um pouco mais adaptadas é que vão surgindo ao longo do século XIX mas ela sobrevive grande parte dessa herança colonial nesse período e essa é uma é uma das críticas digamos assim uma das leituras que digamos Mariatti que traz e aborda quando se pergunta como é que podemos fazer a revolução socialista aqui na América Latina ou a partir do Peru e muitos países estão mais ou menos na situação peruana como é o caso do Equador da Bolívia uma parte norte do Chile e outros lugares como é que se pode pensar a revolução socialista se não existe um capitalismo se não existe uma burguesia que faz fez a sua revolução burguesa não existem as relações capitalistas propriamente consolidadas ou hegemonizadas na economia na sociedade como pensar esse processo da revolução sem a gente falar da população indígena que naquele momento quando ele nasceu a população indígena aliás a população peruana era de 1 milhão e 300 mil habitantes quando ele escreveu digamos assim ele morreu praticamente em 1930 ela era de 5 milhões de habitantes e desses habitantes ele vai dizer um quatro quintos dessa população era indígena ou mestiços né se você quer fazer uma revolução nesse contexto como fazê-lo se não são proletários se não são assalariados se não são produtores capitalistas mas e aí ele ele vai olhando um pouco para essa história da do do Peru né mas antes de entrar nessa história quero dizer que ele ele na sua formação como um um intelectual ele ele teve uma formação muito autodidata né ele não foi um acadêmico ele não teve estudos na universidade mas ele como a saúde dele era muito precária então ele lia tudo que vinha nas mãos então ele leu muitíssimas coisas e foi formulando o seu pensamento mas antes de ser um sociólogo um filósofo na perspectiva marxista ele foi um um jornalista que participou escrevia muito para muitos jornais para vários vários jornais para várias revistas né então a produção escrita dele é bastante importante mas ele mesmo faz uma divisão na sua vida em duas fases fundamentais ele chama uma da idade da pedra onde ele escrevia sobre literatura sobre sobre jornalismo não fazia até esse jornalismo de fofocas sociais praticamente era muito eclético nesse período até que ele ele vai crescendo digamos na sua consciência social e política e em 1919 ele meio que é convidado pelo governo a sair do país né ganha uma bolsa e ele ele aproveita e vai para a Europa né passa por Paris mas se estabelece mais na Itália onde aí sim ele vai ter um encontro estudo e debate mais sistemático com os autores marxistas né então a perspectiva marxista dele vai se afirmando lentamente a partir de 1919 20 21 23 quando ele retorna né 23 ele vai retornar para o Peru desse exílio né desse período de estudos de aprofundamento de debates né e aí sim ele começa a ter uma assim como que uma ação muito mais voltada para a interpretação da realidade peruana numa perspectiva socialista marxista materialista e ele começa a produzir uma série de escritos documentos né e alguns desses que são documentos que são publicados são ensaios que vão ser publicados em diferentes épocas em diferentes momentos eles vão constituir esse livro que é mais conhecido dele que são sete ensaios de interpretação da realidade peruana que ele sai digamos assim é uma coletânea de textos produzidos de épocas diferentes mas ele sai como livro em 1928 né quando já perto do mas aí também o pensamento dele já tinha chegado a uma maturidade teórica maior né e a compreensão mais complexa da realidade né desse texto como aqui o nosso tempo ele é bastante reduzido pra pra gente se alongar eu queria destacar desse desse livro principalmente vou trabalhar um pouquinho mais aspectos do sete ensaios né tem muitas outras discussões onde ele onde ele aborda essa questão do socialismo indo-americano mas nos sete ensaios ele tem uma abordagem de um pouco mais sistemática de alguns dos pontos né então ele ele parte de uma afirmação que talvez na historiografia a gente hoje tem que fazer uma releitura crítica mas pensando que ele escreveu isso lá em 1920 por tudo que ele fez a pesquisa e tal hoje existem mais pesquisas documentação leituras críticas sobre essa realidade colonial ou mesmo o período incaico né que ele analisa como um período de digamos assim do comunismo indígena o comunismo ou as comunidades indígenas constituídas pelos ailos né ailos seria a expressão quechua da comunidade indígena né esse essa realidade ele considera como uma expressão do comunismo primitivo e que o estado incaico teria como que articulado de uma forma orgânica a interação entre os vários entre as várias comunidades que permaneciam como proprietários de suas terras que organizavam a produção distribuíam essas redistribuíam essas terras que tinham suas autoridades locais né mas que o estado intervinha na digamos assim na construção de obras públicas como os terraços os canais de irrigação as pontes os caminhos os tambos para o armazenamento de produtos né então ele seria um estado mesmo sendo ele autoritário mesmo ele sendo muito centralizado mas ele exerceria uma função de realizar o intercâmbio entre as comunidades e também o intercâmbio de produtos que vinham de patamares de níveis de produção por exemplo você tem as terras baixas da costa produzem determinados alimentos né e as terras altas já produzem outros tipos de produtos como a lã a lhama com carne charque lã e outros produtos então esses o estado se encarregava de fazer esse intercâmbio para abastecer as comunidades né então as comunidades não sentiriam digamos o estado como um estado opressor mas um estado que promove a reciprocidade entre os vários produtores que são comunidades camponesas né são agricultores pequenos pecuaristas produtores de animais né que produzem lã carne carne leite e outros produtos carne né e assim esses produtos eles chegariam a todas as comunidades assim como as comunidades que estão em regiões mais baixas produzem milho quinoa produzem outros produtos esses produtos não são produzidos lá na altitude de quatro mil metros para cima né então esses produtos vão para lá porque o estado teria criado essa 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 possibilidade de fazer chegar esses produtos de uma forma recíproca então essa realidade ele considera como a realidade do comunismo comunitário ou comunismo indígena né que é uma uma discussão que eu não vou entrar se isso tem pertinência ou não mas é um ponto de partida que ele vai dizer sobre essa sociedade incaica é que se implanta o sistema colonial que retira o estado incaico e se coloca no lugar do inca né das autoridades incaicas né mantém de certa maneira a comunidade de agricultores só que submete a duas formas de de trabalho que vão desapropriando lentamente essa comunidade uma é a forma de de encomienda onde um senhor toma conta das terras junto com a população indígena que está nessa terra ou na outra forma que é os serviços prestados pelas comunidades que é a mita né que seria que já era tradição incaica mas eles aceleraram aprofundaram isso que virou de certa forma um sistema escravista né porque eles pegavam uma parte os espanhóis pegavam essa população levavam para as minas né muitas vezes essa população não masculina principalmente não retornava para suas comunidades e foi aos poucos desagregando a vida comunitária e a própria reprodução física humana dessas populações de agricultores né que estavam nos aímos né então esse essa herança digamos assim ele vai dizer de um lado se forma através do processo da encomenda esse grande latifúndio feudalizado né onde o indígena vira um verdadeiro servo ele não pode se deslocar ele tá fixo nessa terra ela não é a remuneração dele é apenas a a comida e e a a permanência nas terras da fazenda e tal né e a outra é a comunidade que vai aos poucos sendo enfraquecida porque ela é atacada de várias formas na sua no seu funcionamento na sua estrutura na sua forma econômica e a reprodução social e e política e também cultural essa realidade ele vai dizer isso a república cem anos de república não modificaram muito esse quadro da relação entre os senhores e os indígenas né grande parte das fazendas ainda mantém o que muitos na literatura chamam de colonos né aí se alguém de vocês lê um romance é rios profundos né do 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 José Maria Arguedas né ainda na década de 50 1950 nós vamos ter essa realidade digamos assim de uma população de que eles chamam de colonos que na verdade eram verdadeiros servos nas unidades produtivas né dos latifúndios né não tinham autonomia não tinham digamos assim não eram assalariados né mas podiam produzir uma partezinha para para si mas a maior produção era feita para os senhores né e os outros que migraram para as cidades né e esse aspecto talvez tem estudos inclusive de que muitas comunidades que eram eram definidas exigidas pela autoridade vice-reinal do Peru que todos os indígenas fossem membros de uma comunidade né o Francisco de Toledo instituiu o sistema de redução dos indígenas não poderia haver indígenas ou elas estavam sob a encomenda dos senhores ou eles estariam conectados ligados a uma comunidade a um ailo que que servia porque sobre esse ailo sobre essa comunidade pesava os tributos os tributos que o a metrópole cobrava né o vice-rei cobrava então esses tributos eles poderiam ser feitos em serviço no sistema da Mita ou poderia ser em produtos né mas também poderiam ser em em moeda corrente mas como havia pouca moeda corrente era era menos comum e era menos possível para os indígenas a não ser que eles se empregassem em alguma em alguma mina ou em algum em algum trabalho fora né então os indígenas não conectados com as comunidades esse é um processo estudado pelo Sanches ele vai dizer que esse processo ele vai crescendo muita gente queria escapar do tributo e saia da comunidade né então esse aspecto eu não vi muito bem analisado no no Mariático mas também são estudos posteriores que vão mostrando documentação como essa comunidade também vai abrindo para outras formas de os indígenas estarem na sociedade colonial e mesmo na sociedade republicana né agora é pra não alongar eu queria saber quantos minutos eu já já gastei quase tudo né eu preciso ir mais rápido né no no texto então dos sete ensaios eu acho que o o Mariático ele 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 vai pegando digamos no primeiro ensaio ele trata da questão econômica né que como marxista né ele vai dizer que é a realidade material a forma de produção e as relações de produção é que vão determinar as outras dimensões da sociedade da vida e da da cultura né então ele vai dizer que a economia peruana ela apesar de passar do do sistema incaico para o sistema colonial espanhol é passando pela independência a ruptura com a Espanha mas quem assume o poder são na verdade os crioulos os espanhóis nascidos na América e também donos proprietários de terras ou encomendeiros e e outras outros os comerciantes né e ele vai dizer que nós chegamos no na década de 20 com uma economia digamos assim em que sobrevive uma parte da economia das comunidades campesinas ou a economia indígena dos resquícios do comunismo indígena onde sobrevivem os resquícios da feudalidade do latifúndio e da servidão criada lá no período colonial mas também aparece uma pequena fração de de uma burguesia tanto rural comercial e industrial ou mineradora né essa é uma economia digamos assim essa parte da economia já na década de 20 em diante ela essa parte da burguesia ela vai aparecendo mais fortemente no campo político e a e a digamos assim a aristocracia rural ela vai perdendo um pouco o poder econômico porque essa nova burguesia ela vai se conectar primeiro fortemente no final do século 19 com os ingleses e depois depois da primeira guerra mundial muito mais fortemente com os Estados Unidos né então esse processo ele vai dizer é bastante complexo a situação econômica mas o tema que nos interessa muito é o tema da terra ele vai trabalhar dois dois ensaios que eu acho importantíssimo né para nosso debate hoje é que ele vai dizer a questão da terra é a questão e a questão indígena elas estão implicadas no Peru sem resolver o problema do latifúndio feudal ou desse latifúndio atrasado pré-capitalista não há solução para os indígenas por quê porque os indígenas mesmo no período imperial em caico eles eram agricultores eles têm uma tradição agrícola e a terra para eles é fundamental não existe essa economia agrícola não existe essa economia comunitária sem a posse sem o uso sem o manejo da terra e essa terra não é uma propriedade privada mas é uma propriedade coletiva por isso que ele vai dizer nós podemos partir para uma revolução socialista fazendo uma reforma agrária que devolva as comunidades indígenas as terras e eles se organizem de uma forma cooperativa de uma forma coletiva da sua produção e o Estado precisa criar infraestrutura para que essa economia possa circular e possa ser chegar para além das comunidades produtoras então esse esse aspecto é importante por exemplo ele vai dizer a solução do problema indígena está na terra sem resolver o problema do gamonalismo lá na no Peru chama assim o que nós chamaríamos de coronelismo aqui no Nordeste ou no Brasil ou caudilismo mais na região sul né que que constitui uma classe de senhores né que são donos de terra mas eles também têm suas forças armadas privadas têm seus mecanismos de coerção de pressão né e exercem o poder político com a enxada e voto né sobre essa população que depende que são seus clientes aí no caso né então sem essa a solução da questão do latifúndio sem a distribuição dessa terra para os indígenas não haverá uma digamos assim uma saída efetiva né da inserção deles e essa saída já não pode ser mais feita diz ele pela burguesia porque a burguesia abdicou ela está atrasada em relação ao processo histórico como aconteceu em outros países que fizeram uma reforma agrária capitalista né ele vai dizer nossa tarefa é fazer essa redistribuição das terras mas já construindo ou reconstruindo esse socialismo indígena por isso ele chama ele de indo-americano né que é um socialismo que necessita incluir os operários os os setores urbanos os trabalhadores organizados conscientes mas também os camponeses né que são essas populações indígenas né que tem essa experiência histórica da comunidade produtora agrícola e agropecuária importante né então esse é um dos dos temas aí outro aspecto que eu acho fundamental e ele vem hoje muito mais forte no nosso contexto político é que não existe a democracia democracia sem a a quebra efetiva do poder da propriedade da terra o latifúndio é um empecilho para a verdadeira democracia para que se tenha democracia no Brasil ou no Peru na América Latina é necessário quebrar essa hegemonia dessa classe sobre a terra e fazer uma redistribuição dessa terra porque terra significa poder né então esse a nossa democracia é hoje atacada de todas as formas exatamente por causa desse poder concentrado que o agronegócio o latifúndio tem sobre a a quantidade de territórios e o uso desses territórios impedindo que outros atores tenham acesso a elas né então o latifúndio é um empecilho estrutural a verdadeira democratização das sociedades né então isso ele ele tinha muito claro e formulou isso de uma de diversas maneiras né e nessa democratização ele vai dizer não aí tem que entrar exatamente esse processo da participação dos indígenas e a gente vê hoje no Brasil os inúmeros ataques à questão da terra a lei da grilagem o marco temporal e todos esses processos estão mostrando evidenciando exatamente que nós no Brasil hoje temos uma classe de latifundiários e de agronegociantes que estão muito articulados estão exercendo o poder tanto a nível local a nível estadual como a nível federal né e eu diria assim não é professor João Iê nível local e federal mas até internacional é uma conexão do poder das das multinacionais Valéria você está a hora isso eu não fui muito sistemático na minha apresentação e então depois as perguntas se tiver pergunta podemos dialogar mais sobre isso obrigado obrigado professor João Ivo espero que vocês estejam me ouvindo bem pra mim cortou bastante aqui acho que a internet não está ajudando muito espero que estejam ouvindo mas agradecendo a sua fala professor João Ivo sempre mostra muito conhecimento muita leitura anos de muita dedicação a estudo também e é isso mesmo assim o que eu li do Mariatek esses dias preparando não tem como falar da já acabou da história do do Peru sem falar da questão indígena sem falar da questão da da terra mesmo também então o professor agora é que vai falar professor doutor Dany Álvaro Rubo da UEMS possui graduação em ciências sociais pela universidade estadual paulista mestrada em sociologia pelo programa de pós-graduação da universidade de São Paulo e doutorado pela mesma instituição é autor de páreas da terra o MST e a mundialização da luta camponesa e de diversos artigos em revistas nacionais e internacionais atua na área de sociologia com ênfase em sociologia dos intelectuais e da cultura teoria do pensamento político social brasileiro e latino-americano atuando principalmente nos seguintes temas história do marxismo história das ciências sociais decolonialidade movimentos sociais circulação das ideias recepção José José Carlos Mariátegui Florestan Fernandes Aníbal Quijano Michel Louvi dentre outros é professora adjunto de sociologia da universidade estadual do Mato Grosso do Sul desde 2019 Professor Dani Bom Valéria muito obrigado pela 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 acolhida ainda bem que você melhorou da Covid né porque ninguém está garantido aí com esse com esse vírus mas enfim agradeço o convite do do Laudemir e também agradeço a ótima exposição do João né e agradeço também a Thais aí que está nos bastidores aí organizando aí dando possibilidade para a gente enfim fazer essa conversa essa apresentação e quero enfim saudar né vocês todos né que fazem aí parte do grupo do núcleo de trabalho da Universidade Estadual do Mato Grosso em especial esse 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 grupo de estudos né sobre educação solidária e esse e essas web conferências né sobre pensamento constituição do pensamento libertador da América Latina né eu sou suspeito de falar né mas evidentemente que é uma iniciativa ótima né sempre sempre são são relevantes iniciativas aqui no Brasil de tentar conhecer pensadores perspectivas teóricas processos sociais experiências políticas atividades culturais da América Latina né como disse bem o professor João né a gente tem historicamente o Brasil fica muito de costas para a América Latina e a gente acaba não conhecendo de fato né a história política intelectual cultural desses países e bom no caso do Mariáteg né é uma figura é ao mesmo tempo que muito conhecida mas pouco conhecida né quer dizer é uma referência né mas é alguém ainda no Brasil né a gente pode até falar disso um pouco nas discussões né sobre a sua repercussão no Brasil né e o Mariáteg na verdade ele é um autor que viveu 35 anos né então ele tem uma morte muito precoce né e alguém que deixou uma obra extensa né e uma obra diversificada né então você tem duas modulagens né em que você pode explorar diversas dimensões né tanto da trajetória dele né é alguém que se dedica ao jornalismo a escrever ensaios a fundar um partido a fundar uma empresa editorial né então ele tem vários empreendimentos ali né e fez isso e né e fez isso grande parte né grande parte da sua obra e dessas atividades culturais e política ele faz isso sob uma ditadura né uma ditadura que durou 11 anos no Peru né conhecida pela historiografia peruana como Onsenio né Onsenio de 11 anos né 11 anos da ditadura do Augusto Leguia né quer dizer então é alguém que enfim vai produzir um pensamento né vai produzir textos vai refletir dentro de limites bem significativos né como uma ditadura que o tempo inteiro vai de alguma maneira reprimir alguns desses empreendimentos do Mariátec bom eu fiz aqui uns slides pra compartilhar com vocês eu tô até marcando meu tempo aqui pra eu não exceder e a gente conseguir fazer o debate que eu acho que é a parte mais interessante né só só um minutinho vocês estão enxergando sim professor tá bom eu eu fiz aqui um um roteirinho né pra fazer uma apresentação na verdade uma apresentação que ela tá mais dirigida digamos assim a a um livro né que eu tô lançando aí recentemente né é um livro chamado labirinto periférico aventuras de Mariáteg na América Latina e eu vou tentar pontuar né algumas algumas questões desse livro né é uma pesquisa é é uma pesquisa é bastante grande né e e na verdade ela é oriunda né de uma tese de doutorado que eu defendi em 2018 né mas eu acho que ela vai até além né porque de 2018 até 2021 é eu reescrevi né vários momentos né e tirei também é parte da tese então é ela ficou bem modificada né mas é evidentemente ela é um trabalho de pesquisa que é que que é originalmente de uma tese de doutorado defendido ali no departamento de sociologia da Universidade de São Paulo né bom é como é que eu qual como foi o recorte nessa pesquisa que eu fiz sobre Mariáteg né acho que um acho que um primeiro uma primeira questão que que eu me coloquei durante muito tempo né nessa pesquisa era como 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 eu iria elaborar um trabalho sobre Mariáteg na área de ciências sociais em especial na área de sociologia né e aí algumas dúvidas algumas questões elas fatalmente vem né pra gente refletir né primeiro dizer que o Mariáteg o João falou um pouco né sobre isso né o Mariáteg ele não é um sociólogo né na verdade está longe de ser um sociólogo ele é foi um alguém que trabalhou no jornalismo se formou no jornalismo autodidata né não era um acadêmico não fez carreira acadêmica é e muito por conta assim é desse dessa instrução autodidata né que ele é como vai dizer um dos seus filhos né talvez aquele que mais tentou é que mais se importou de certa maneira né de divulgar a obra do seu pai né que é o Javier Mariáteg psicanalista né já falecido né ele vai dizer que quer dizer o saber como prazer no Mariáteg fez com que e esse autodidatismo dele né fez com que ele não desmerecesse nenhuma faceta do conhecimento né então não não havia assunto né como ele vai dizer que por mais insignificante que fosse né não lhe chamassem a atenção né então Mariáteg faz trabalhos literários análise política compreensão das estruturas sócio-históricas e e olhando um pouco né a olhando um pouco ali aquela obra do 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 Wright Mills né um sociólogo estadunidense né e e o grande livro dele né já clássico né imaginação sociológica né o o Wright Mills vai dizer que de certa maneira a imaginação sociológica né ela tem uma preocupação é de 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 analisar essas estruturas sociais históricas né e e problemas que adquirem de certa maneira relevâncias públicas né em função de problemas sociais humanos né então nesse sentido poderíamos chamar e o Mariáteg poderíamos aproximar o Mariáteg com uma certa imaginação sociológica assim no sentido dado pelo Wright Mills né não no sentido de uma sociologia estrita né e então portanto eu acho que você tem distanciamentos e aproximações quando a gente está falando de Mariáteg e as ciências sociais em especial a sociologia bom um segundo ponto foi evidentemente né como qualquer pesquisa né olhar um pouco o estado de arte né olhar um pouco esses estudos Mariáteg por mais que no Brasil seja bastante limitado ainda esses estudos né embora nos últimos 10 15 anos a gente tem tido aí um aumento um aumento de pesquisas né sobre Mariáteg você tem você tem estudos assim bastante abundantes né em especial sobre a trajetória de Mariáteg né e muitos trabalhos sobre aspectos específicos do pensamento de Mariáteg né o João aí trafegou um pouco aí nesses nessas algumas dimensões né os sete ensaios que é o talvez o livro mais conhecido do Mariáteg há muitos estudos sobre a questão da religião no Mariáteg que talvez a gente possa também conversar um pouco né ou a questão da religião ou a religiosidade né a questão indígena a dimensão literária que é muito forte no Mariáteg né não por acaso no livro sete ensaios o ensaio maior é um ensaio sobre sobre um ensaio sobre literatura né bom então você tem evidentemente que essa essa literatura ela não tá é completa né ela sempre tem margem pra interpretações pra mais interpretações e etc mas eu notei nessa nesse estudo da arte dos estudos Mariáteg guianos eu notei algumas ausências né em especial duas né a primeira a primeira de poucos trabalhos falarem de uma de uma maneira mais sistemática sobre os processos de difusão circulação e recepção dos textos do Mariáteg né e um segundo ponto que eu eu constatei né foi a inexistência de estudos sobre o Brasil né quer dizer os estudos acabam sempre ficando limitados à língua espanhola né e a ideia foi justamente tentar né preencher de alguma forma essa ausência né não como uma forma de tentar resolver todos os problemas longe disso né mas tentar ser aí um ponto de partida produtivo assim né tanto pra que a gente pode chamar de história da circulação e recepção das obras mariateguianas mas também no sentido de no sentido de colocar o Brasil nessa discussão né colocar o Brasil como o Brasil vai se integrar com esse tipo de discussão quais são os limites os desafios etc né então a ideia foi tentar responder algumas perguntas primeiro fazer o mapeamento né de quem eram esses leitores de mariategui no decorrer do século XX né em especial ali na década de a partir da década de 60 né que quando as obras completas entre aspas no mariategui começam a ser difundidas né tentar responder quais são as intenções de determinada leitura sobre mariategui né e também quais são as circunstâncias científicas e políticas de determinada apropriação então na verdade assim a minha a minha ideia né é foi tentar fazer uma reconstrução reconstruir uma certa paisagem intelectual sobre o legado de mariategui né a partir de uma perspectiva internacional ou transnacional né hoje tá mais em roda fala transnacional né mas tentar enfatizar a a circulação dos espaços né e como essas ideias vão viajar né quer dizer então o estudo vai vai ter nesse livro né vai ter sobre a circulação a difusão circulação e recepção do mariategui na Europa na América Latina no Peru e no Brasil né e as e as relações né desses países em relação ao a essa história essa história de de difusão e apropriação das ideias mariateguianas e é a a ideia também era era talvez é é ela tentar fazer com que é tanto a tanto a história do marxismo na América Latina como a história das ciências sociais na história intelectual das ciências sociais é o mariá teve se tornar um capítulo da história do marxismo e das ciências sociais a partir dos seus leitores né então o que eu faço na verdade no livro não é reconstituir a trajetória né e e o pensamento do mariá eu até faço isso mas eu faço a partir de debates que alguns dos seus leitores principais difusores e leitores principais vão fazer então eu trago algumas questões do mariá e a partir desses debates assim né e o que dá para constatar é é que o mariá ele vai como qualquer autor sobretudo esses autores clássicos né é que o mariá que vai ser alguém que vai passar por diferentes formas de apropriação e classificação né e condicionadas a por certas categorias de apreciação né nas leituras que vão ser realizadas sobre a sua obra né e eu coloquei aqui algumas palavras assim né revolução marxismo américa latina questão nacional problema indígena colonialismo crítica eurocentrismo né de alguma maneira a gente vai ver muitos dos debates da história das ciências sociais e da história do marxismo ou de digamos cientistas sociais marxistas vão se apropriar do mariato e através dessas noções né vão se aproximar da obra do mariato a partir dessas chaves perspectivas analíticas né acho que um outro ponto também interessante de compartilhar com vocês aqui é alguns materiais consultados né acho que isso me parece relevante assim né dizer um pouco compartilhar um pouco esse trabalho né primeiro primeiro enfim eu fiz consultas né em algumas bibliotecas públicas né e aí no caso da casa-museu José Carlos Mariátegui né que é um que na verdade foi foi a casa do Mariátegui na década de 20 né que o Mariátegui viveu com os filhos né e com sua e com sua companheira e que foi uma casa que acabou virando um museu né que você pode visitar ali em Lima né e que pertence ao Ministério da Cultura né ali eu consegui na verdade consultar existe uma biblioteca lá e tem uma biblioteca de livros sobre Mariátegui né então eu fiz né uma consulta bastante bastante profunda ali nessa biblioteca né porque a gente tá falando no caso assim de um pesquisador brasileiro tentar pesquisar um autor como Mariátegui né você precisa ter acesso a uma literatura que tem muito pouco aqui que aqui é completamente residual também na na BNF né Biblioteca Nationale de France em Paris que é uma talvez uma das maiores bibliotecas se não a maior biblioteca ali em Paris né eu também consegui ter acesso né a muitos livros né sobre Mariátegui né bastante interessantes eu fiz duas consultas também a bibliotecas privadas né uma do Paulo Canabrava Filho né pra quem não conhece ele foi um militante jornalista né que foi brasileiro né e que se exilou na década de 70 no Peru então ele tem muitos muitos livros né sobre o Peru né e isso também foi uma consulta muito importante e o Fernando Mangariello que é proprietário da editora Alfa Ômega né a editora Alfa Ômega foi a primeira editora brasileira a publicar o livro do José Carlos Mariátegui Os Sete Ensaios em 1975 com o prefácio do Floresta Fernandes e eu consegui também né não só entrevistá-lo né como ter acesso aí a um pouco da história da edição dos Sete Ensaios em português né além disso eu fiz consultas em arquivos né arquivos do CEDEM né da Unesp né que fica ali na Praça da Sé que tem um acervo grande imenso né sobre sobre Brasil América Latina né consegui ter acesso a muitos jornais peruanos da década de 70 60 visitei também o Memorial Darcy Ribeiro na Universidade de Brasília também visitei em São Carlos o Fundo Florestan Fernandes né ali dá pra enfim deu pra consultar muitos livros do Mariátegui que o Florestan tinha e que inclusive ele fez anotações nesses livros né e também por fim eu visitei ali a como se eu fiz uma consulta né na Casa de las Américas em Cuba né Havana né eu literalmente fui pra Cuba né e foi muito bom né ir pra Cuba porque também eu consegui ter acesso né a a documentos né que que a Casa de las Américas guarda sobre Mariátegui cartas de de pessoas que vão passando por Cuba de alguma maneira dialogaram com o pensamento de Mariátegui né além disso fiz entrevistas né com editores tradutores militantes e intelectuais né então enfim essa é uma das dimensões de materiais consultados né eu não vou me estender nessa parte né porque enfim cada cada ponto aqui que eu tô apresentando eu eu falaria aqui por 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 muito tempo né mas é é os capítulos do 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 livro né é estão mais ou menos sintetizados nesse nessa apresentação aqui né nesses objetivos específicos da pesquisa né então eu vou tentando né descrever reconstruir tanto a história da difusão das assim chamadas ediciones populares das obras completas né que foram difundidas pela família do Mariátegui quer dizer os quatro filhos do Mariátegui mais a viúva né a Ana Tchappi né italiana né que o Mariátegui vai conhecer ali na sua estada na na Itália né vou também é discorrer sobre o fenômeno do do Mariáteguismo no Peru especialmente ali na década de 60 sobretudo na década de 70 né quando você vão ter ali grupos políticos o governo militar e alguns intelectuais né que eu destaco aqui o Alberto Flores Galindo historiador peruano muito importante e o Aníbal Quijano que são são intelectuais né que estão envolvidos politicamente ali no em um debate muito intenso na década de 70 no Peru e que todos eles né de alguma maneira vão se colocar como como vão reivindicar a herança de Mariátegui né pra pra apostar nas suas propostas políticas né então tem que fazer uma reconstrução desse debate né ao mesmo tempo eu falo sobre um outro personagem fundamental né quando a gente tá falando da história da circulação e recepção de Mariátegui né que é o José Aricó né que foi editor da 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 siglo XXI né ele vai publicar é um livro né vai organizar um livro sobre Mariátegui em 1978 né talvez o José Aricó seja aquele que que mais vai fazer alguns cruzamentos bem interessantes com Antônio Gramsci ele é um Gramsciano né vindo rompendo ali com o Partido Comunista Argentino né e se exilando do México né você também eu também vou trazer uma reconstrução do que eu chamar de a segunda viagem de Mariátegui na Europa né e dizer né quais foram as motivações de certos intelectuais europeus em estudar o Mariátegui né eu vou destacar aqui dois né um italiano Antônio Mellis né alguém também fundamental né quando a gente tá falando dessa história né e o Roberto Paris né ambos são Gramscianos né então são Gramscianos que vão descobrir Mariátegui daí você também tem esse esse parentesco esses cruzamentos né entre Antigrâmici e Mariátegui do ponto de vista da recepção né vou também desenvolver fazer esse rastreamento mais de maneira mais contemporânea dos usos que a escola decolonial vai fazer sobre Mariátegui né e aí sobretudo eu vou trabalhar com Henrique Düssel Walter Minolo e sobretudo o Aníbal Quirrano né então o Quirrano tá ali nos anos 70 ele reaparece na década de 90 né fazendo novas releituras sobre Mariátegui né e por fim né num terceiro momento eu tento eu tento navegar né em águas tropicais né então eu tento puxar esse esse tema do da recepção e circulação do Mariátegui no Brasil né evidentemente que essa essa recepção ela é uma recepção tardia ela é uma ela é uma recepção pendular né você tem ali na década de 70 na década de comecinho da década de 80 né publicações dos sete ensaios coletâneas uma biografia sobre Mariátegui e depois isso volta ali mais pro final da década de 90 né com algumas exceções nesse intervalo né mas também tentei ali aí fiz um trabalho mais assim arqueológico mesmo né de tentar ver ali as ver as as citações né que alguns autores fizeram né eu posso depois tentar falar isso com mais detalhes né mas a gente tem muitos é muitos aqui eu coloquei alguns nomes só mas a gente tem sei lá Guerreiro Ramos tem o próprio Nelson Werneck Sodré Otaviani né Carlos Nelson Coutinho né que de alguma maneira dialogam de maneira muito pontual né com a obra de Mariátegui né mas não deixa de ser uma uma constatação né e eu tento destacar aqui alguns teóricos alguns teóricos da assim chamada teoria da dependência né ali no Chile né você tem existe também uma circulação desses existe também uma espécie de sociologia do exílio né e eu chamo atenção pra isso porque muitos desses intelectuais brasileiros exilados sobretudo no Chile mas não só né muitos foram pra França etc Estados Unidos né no caso do Florestan Canadá e outros tantos países né mas muitos desses intelectuais eles vão descobrir a América Latina através da experiência do exílio e nesse sentido vão descobrir não só novas experiências políticas e sociais mas novos autores dentre eles o Mariátegui né vai ser um um desses autores né e por fim eu vou eu escrevi dois capítulos a parte né do Florestan Fernandes que aí sim o Florestan é alguém que vai incorporar né de uma maneira bastante significativa o Mariátegui né não só como um difusor né mas alguém que vai assim de certa maneira né exagerando um pouco orientar um pouco em algumas questões em algumas preocupações que o Florestan tá 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 enfim estudando né como por exemplo a Revolução Burguesa no Brasil em 1975 né mas no final ali pouco antes da morte do Florestan o Florestan vai também publicar um outro texto sobre Mariátegui bastante diferente daquela introdução daquele prefácio que ele faz nos sete ensaios e por fim o Michel Lovie um autor que é um autor brasileiro mas radicado na França aí desde a década de 60 né mas é um autor que também circula né pelo Brasil por motivos óbvios né por ser brasileiro e ter aqui uma rede né de enfim de intelectuais que ele interage na América Latina e na França né então assim o livro até de fato é um labirinto mesmo né porque eu acabo muitas vezes não obedecendo uma cronologia né da recepção e circulação de Mariátegui né mas porque elas o tempo inteiro estão se cruzando né esses autores de alguma maneira estão se cruzando um tá lendo o outro e tal e assim as minhas considerações finais né pra ir tentando aí finalizar né pra gente abrir aí pro debate né bom primeiro dizer que essa relevância da obra de Mariátegui né nos debates das ciências sociais do marxismo a partir da década de 60 né talvez ela se acentue mais na história do marxismo né nos debates marxistas e menos nos debates das ciências sociais né entendeu Mariátegui sempre vai ser um autor marginal né nas ciências sociais porque enfim muito do perfil das nossas ciências sociais é um perfil que sempre abriu pouco espaço pra algumas questões da América Latina né historicamente falando né e uma outra questão que eu acho que esses autores estudados que eu citei aqui assim bastante rapidamente pra vocês né primeiro que eles tem uma contribuição fundamental nesse processo global de circulação do pensamento do Mariátegui principalmente na América Latina mas não só a ponto que é difícil hoje a gente ignorar essas leituras né quer dizer não há uma leitura de Mariátegui hoje que seja indiferente a esses autores aqui estudados né o mesmo a gente pode até traçar uma comparação né o Shaulovia até faz isso né no livro dele né que é a primeira tese de doutorado dele que é sobre a teoria da revolução do jovem Marx né ele publica esse livro na década de 60 né defende a tese em 1960 e depois ele enfim vão ter várias edições e num dos prefácios né o Shaulovia diz um pouco né esse é o sentido né de dizer assim é difícil a gente retornar ao Marx sem retornar as tradições marxistas do século XX né que elas vão ali algumas vão enriquecer outras nem tanto né isso depende muito da perspectiva teórica de cada um né e eu diria o mesmo com Mariátegui assim quer dizer 90 anos depois da morte do Mariátegui né a gente tem uma história nesses 90 anos da circulação e da recepção e muitas vezes a gente pensa que tá falando do Mariátegui mas a gente tá falando de uma leitura específica do Mariátegui então mais do que a ideia assim também é dizer que mais do que o que ler do Mariátegui é como a gente vai fazer essa leitura né e eu acho que através dessa reconstrução né bom pelo menos eu espero isso né eu acho que através dessa reconstrução das ideias mariatemianas né eu acho que é possível vislumbrar um pouco dos caminhos da esquerda revolucionária da América Latina né na década de 60 70 80 90 né quer dizer a gente tá falando de revoluções contra revoluções tá falando de esperanças e desilusões a gente tá falando de redemocratizações né teologia da libertação sandinismo né de alguma maneira esse espectro do Mariátegui né vai dialogar com esses processos e experiências políticas depois de sua morte né esse fantasma mariatengiano né e por último né acho que também é importante dizer que o Mariátegui ele tá longe né a obra de Mariátegui né tá longe ele não tem respostas pra todos os problemas que nos atingem hoje né e até por isso né essa digamos herança mariatengiana né ela deve né ser complementada com não só com a contribuições né desses autores estudados né mas estabelecer diálogos críticos com 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 diversos diversos diversas perspectivas das ciências sociais contemporânea e também fazer uma relação também com do pensamento do Mariátegui com a produção de conhecimento dos movimentos sociais né os movimentos sociais eles não só militam né no sentido estrito né mas eles também estão interpretando seu mundo e portanto eles também estão produzindo conhecimento né movimentos sociais aqui eu tô falando evidentemente de um de um espectro bem diversificado né desde a gente pode dizer do movimento operário mas a gente pode também colocar o movimento dos camponeses movimentos indígenas né movimento feminista né é possível fazer releituras no Mariátegui à luz né de temas né que os movimentos hoje na América Latina estão em diálogo estão colocando em questão né bom é mais ou menos isso né eu coloquei aqui só alguns dados alguns dados do livro aí lançado né o livro pode ser adquirido aí pela no site da autonomia literária eu eu gosto muito dessa editora né que vocês visitarem o site vocês vão perceber que tem um catálogo bastante instigante né é um catálogo aí com muitos trabalhos interessantes mais da esquerda não só latino-americana mas mundial né e é mais ou menos isso espero que eu não tenha passado tanto no tempo peço desculpa se eu tenho demorei um pouco e obrigado aí pela paciência aí de vocês e e vamos vamos ao debate Obrigada professor Dani parabéns pela pesquisa parabéns por trazer o tema do mariato né pra 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 essa live pra pra ter mais mais ainda é bibliografia né pra as pessoas que tem interesse no tema tá procurando o livro o senhor também e nós vamos passar agora pro professor Laudemir Luizardi que vai ser o nosso que é o nosso debatedor hoje Bom em primeiro lugar boa tarde pra Valéria e a graça de Deus e da ciência ela tá aqui passou por covid está se curando ainda né ela a família infelizmente o Benin não sabe mas infelizmente se já perdeu a mãe né está aqui viva e forte estamos rezando pela saúde física e pela força mental essa continuidade porque ela também além de mãe esposa professora é mestranda na educação é um momento muito muito especial muito forte né pra ela assim como pra todos nós é já agradecer também a Thais que tá aqui na organização ao Luan que sempre nos acompanha e ajuda é dizer pro João que essa leitura que ele traz sobre peruxo da história ela é muito importante e eu acho que nos provoca eu tava imaginando aqui nas questões nossas curriculares se eu não estou enganado pelo pouco conhecimento que eu tenho aqui na Unemarche nós temos o curso de história que tem alguma tradução e algum conhecimento a ser ensinado produzido refletido sobre América Latina sobre a história latino-americana o professor João Iva era professor era porque se aposentou mas continuamos ensinando sobre América Latina eu já tive bons papos com o João Iva pra dizer assim o que que é o que que é América Latina e quando a gente começa a colocar esse curso aqui ele surgiu a partir de um grupo de estudo e nesse grupo de estudo o Edson que também tá aqui que é uma pessoa que vai falar daqui uns dias numa outra live que é uma pessoa que estudou a questão da filosofia da libertação e da teologia da libertação então percebam que o pensamento latino-americano ele é muito rico muito desafiador e com autores que nos possibilitam e nos provocam a pensar a nossa realidade com referenciais teóricos e metodológicos que são fundamentais para percebermos quem nós somos como América Latina eu vejo que nós já passamos esse dia só pra pensar o João está com o seu microfone professor João isso obrigado nós estávamos discutindo no sábado passado o Paulo Freire e nós vamos ter a comemoração nesse final de semana dos 100 anos do seu nascimento com um evento nacional está ali colocado no chat pessoas convidando para essa participação o Cido professor Cido nosso colega convidando para a reflexão no seu chat no seu desculpe no seu chat não no seu canal no seu canal desculpa fugiu o nome então essas reflexões todas são muito provocativas para nós percebermos quem nós somos como brasileiros latino-americanos qual a nossa condição econômica política cultural educacional por que a gente é tão atrasado em termos de produção de ciência e tecnologia por que os nossos países por que tanta violência os nossos países latino-americanos contra indígenas contra sem terra contra mulheres por que precisa tanta tanta luta tanta resistência mulheres camponeses indígenas e seis mil indígenas em Brasília para defender a sua terra contra o marco temporal que o João Ivo começou a colocar nós colocamos também além de Paulo Freire nós vamos ter um próximo sábado uma reflexão sobre Florestan Fernandes que é um outro intelectual sociólogo no meu entender importantíssimo para compreender o Brasil as desigualdades as contra-revoluções as violências como o Denis estava dizendo os processos revolucionários e contra-revolucionários que acontecem em toda a América Latina já estudamos também o Orlando Falsborda que cada vez que eu leio e olho os escritos de Falsborda me encanta sobre a sua trajetória pessoal de evolução da sua formação intelectual mas também do compromisso com os subalternizados eu gosto muito dessa palavra desse conceito subalternos não é do que subalternos subalternizados que o mariático também usa eu acho que a leitura que tu trazes para nós é relevante e é bom abrirmos esse nosso debate ainda mais você sendo da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul quer dizer esse diálogo dessas possibilidades de inter nós entre as universidades dialogarmos e aprofundarmos esses debates que nós estamos fazendo porque é exatamente a expressão de uma necessidade de maior conhecimento de autores e das realidades atuais e históricas que constituem a nossa existência e aí por exemplo esses dias quando nós estávamos dialogando sobre o Fausto Borda a gente vai vendo assim qual é a realidade de opressão dominação dos poderes na Colômbia como os camponeses indígenas africanos os descendentes pobres e europeus eu gosto de falar disso dos descendentes pobres europeus porque tem gente que acha que europeus eram só ou pelo menos pode transparecer que europeus eram só os dominadores mas tem um mundaréu de gente lascada que veio aqui para o Brasil para a América Latina que são trabalhadores e trabalhadoras que ainda hoje continuam numa condição de subalternidade e quem são os subalternos? Acho que essa é uma questão para João Ivo e Denis conversaram quem são os subalternos os subalternizados os indígenas as populações indígenas as populações descendentes de africanos as populações camponesas mulheres homens as populações ribeirinhas aqui no Brasil quem somos nós enquanto subalternizados? E aí já tem uma pergunta aqui que até faço como é que vamos superar a violência do latifúndio foi o Cílio que fez essa pergunta também vamos superar essa violência se eles constituem o poder o poder político o poder econômico se a gente pensar o estado do Mato Grosso eu peço às vezes para os estudantes pensarem assim quem é que está na Assembleia Legislativa quem são os deputados estaduais por que que o estado do Mato Grosso há tanto incentivo para o agronegócio de quase nada para a agricultura familiar por que que no estado do Mato Grosso há tanta isenção do imposto de ICMS para o agronegócio e falta depois dinheiro para as escolas por que que o estado do Mato Grosso está fechando escolas fechando escolas aqui em casa militarizando escolas em tudo que é campo em tudo que é lugar além de fechar militarizando quer dizer que perspectiva que país nós estamos querendo construir e eu acho que esses autores que nós estamos trazendo em tela aqui nas nossas reflexões são autores que nos ajudam a pensar o processo de resistência e transformação em relação ao Mariatti que eu queria provocar vocês para poderes fazer mais um posicionamento que o Mariatti que é um autor eu acho impressionante uma pessoa que morre tão cedo com 35 anos de idade falece aos 35 anos de idade tem tanta consegue produzir tanta coisa escrever tanta coisa muita coisa escrita que até hoje seus escritos estão sendo revisados para poderem ser publicados mas ele é um autor que nos chama atenção e se eu não me engano é o primeiro um dos primeiros que o Denis fizesse um pouco essa repetição sobre essa questão de não copiarmos o marxismo e de fato sermos marxistas eu gosto muito sempre dizer o que minha orientadora dizia professora Leda quando eu estava lá em Campinas estudando ela dizia assim para mim olhar você quer ser marxista que bom mas aplique o método não seja alguém que vai lá copiar Marx não copiar Marx não é nada e o Mariatti que também vai nos dizer isso para que para que copiar Marx o que nós temos que saber fazer e isso lógico ele faz ele diz isso na guia intelectual de Gramsci então com Gramsci e com outros intelectuais marxistas ele vai nos chamar atenção para essa questão é preciso interpretar a realidade latino-americana é preciso pensar a nossa realidade e ele vai dizer assim o que eu penso o que eu vou pensar como é que eu vou pensar o Peru se não pensar nisso que o João Ivo expressou bem na violência do latifúndio das populações indígenas dominadas marginalizadas subalternizadas e ele vai dizer assim bom na América Latina e aí ele fala logicamente do Peru é do lugar que ele vive onde ele tem a militância ele vai dizer assim daqui do Peru nós precisamos pensar o processo da revolução a partir da questão indígena e ele vai trabalhar isso aí sempre com muita força acho que uma outra questão que queria provocar vocês ele vai dizer assim a revolução o processo de mudança social na América Latina ela precisa se dar pelo processo de auto-organização das populações ou das classes subalternizadas e aqui eu acho que uma outra questão muito interessante que ele vai nos chamar de atenção que aí os autores da decolonialidade hoje desenvolvem essa é uma questão para o Dimi por favor que eu acho que os autores da decolonialidade vão desenvolver que é exatamente a ideia de que nós precisamos pensar na complexidade da constituição da formação social das sociedades latino-americanas pensar ao mesmo tempo as classes sociais como classes sociais e aí a importância do marxismo mas associar a tudo isso a diversidade da sociedade latino-americana isso é a questão da raça das raças das raças então a junção entre classe e raça então essa é uma outra questão que o Mariatti que já desenvolve no início do século passado eu acho que hoje amanhã encontrei lendo relendo um texto a diferença entre tradição e tradicionalismo tradição e tradicionalismo não sei se eu entendi bem esse conceito eu queria que vocês nos ajudassem a pensar me ajudassem a pensar porque a tradição ele vai dizer assim é essa a perspectiva de ver o conhecimento e perceber o que é a história e a partir dela construir as possibilidades da transformação social e o tradicionalismo é uma forma de olhar a história mas não de pensar a transformação social mas da forma de pensar o processo de de sermos retrógradas uma posição politicamente como retrógrada e outro desafio que ele nos traz para finalizar é a questão que eu vou levantar é a questão da ética socialista e ele vai dizer assim a ética socialista só pode ser forjada na práxis o socialismo aí a frase antes lida quero lê-la porque ela é importante mesmo o socialismo não é um decalque mas é uma criação heroica a ideia do mito que ele nos traz e aí logicamente quando a gente fala hoje em dia mitos no Brasil provavelmente pessoas que estão aqui vão se assustar mas é interessante que ele mesmo escreve Michel Michel Levy também chama atenção é que mito não é nesse sentido como ele trabalha mito como a forma de alienação do povo de massificação mas o mito como um processo mobilizador organizador das forças das energias das classes subalternizadas para a militância para a ação transformadora quando eu li isso eu imaginei como exemplo o que a gente aprende com o MCT quando eles falam das suas místicas mito nesse sentido da mística da energia mobilizadora para a transformação é isso nós temos colegas também que fizeram perguntas e logicamente agradecendo João Ivo e Demir pelas reflexões que nos trouxeram nesse dia obrigado professor Aldemir pelos seus questionamentos também e reflexões e nós temos aqui três perguntas que eu já leio até do Cido que é como quebrar se a hegemonia do latifúndio no Brasil e Mato Grosso aqui estamos tendo um problema seríssimo além do desmatamento e queimadas a outra é do Janilson que diz parabeniza o professor João Ivo pela fala e fala que então podemos dizer que essa reforma agrária pelo banco do pelo banco da terra é uma espécie de reforma agrária capitalista e a terceira da Marinês ela pergunta para o professor Denning há correspondências do autor entre as fontes estudadas ela fez na hora que você estava apresentando a sua fazendo a sua fala aí quem quer responder primeiro professor João Ivo ou Denning João Ivo não assim nós temos 15 minutinhos uma certa dificuldade de escutar as falas de vocês mas eu li aí as as questões então vou o Cido que faz a pergunta sobre como quebrar essa hegemonia do latifúndio do Brasil no Mato Grosso eu acho que essa essa é a questão que que a gente precisaria de aprofundar mais né porque o o problema do latifúndio aqui no Brasil é histórico né e até na década de 60 e 80 a questão da reforma agrária estava sendo colocada até numa perspectiva para atender as formas de do que a burguesia fez em outros lugares né da reforma agrária por exemplo na em outros países como um projeto mesmo de modernização do campo para que ele produzisse efetivamente mercadorias para o mercado né dentro do do sistema capitalista né eu acho que a emergência do MST ele ele digamos assim tem uma inspiração nesse sentido da luta pela reforma agrária combinada com essa ideia que Mariato que já propunha né que a questão da destruição do latifúndio é tem que estar junto os conjuntamente realizada com a a luta contra a servidão dos trabalhadores mas também da construção de de uma sociedade socialista né do socialismo ou de uma economia socialista né eu não vejo assim muito claramente que nós tenhamos nesse momento uma leitura suficientemente clara sobre essa questão do latifúndio no Brasil e no Mato Grosso e as formas como o agronegócio tem evoluído né porque inclusive aí é a questão da da luta mesmo cultural ideológica né que está sobrepondo digamos nesse projeto político que eles estão conduzindo no estado brasileiro e no estado de Mato Grosso especificamente né eles estão exercendo o poder político e o poder econômico de uma forma digamos hegemônica e de certa maneira pouco contestada pouco contestável né porque a articulação as forças opostas acho que são muito frágeis ainda nossa elaboração teórica nossa militância nossa coragem para enfrentar isso acho que é muito pequeno né eu diria assim tem em Mariáte que eu acho que tem um aspecto que pesa muito essa questão que ele ele problematiza a ideia de que automaticamente as condições materiais é que provocariam as contradições e a superação do capitalismo na América Latina isso ele problematiza e ele vai dizer que a transformação da economia e da da sociedade ela se dá também pela vontade pela decisão pela consciência de classe e da classe que assume essa luta de transformação assim ele diz a burguesia não teve um projeto efetivamente que se contrapusesse ao latifúndio no Peru e isso não só no Peru mas em várias partes do Brasil e a gente poderia dizer hoje a burguesia e o latifúndio no Brasil mesmo eles estabeleceram uma aliança tão profunda que não que superaram determinadas contradições né e a digamos assim a burguesia internacional através das empresas do do agronegócio né tanto do crédito das sementes da agroquímica dos venenos e tal tem se mancomunaram de tal forma que o interesse não chega a ser efetivamente contraditório pelo contrário se complementa né e essas contradições mesmo com setores da burguesia nacional eles são muito muito poucas contradições que aparecem por exemplo a destruição do nosso parque industrial para esse agronegócio não interessa muito né não tem então não tem nós não temos uma burguesia efetivamente nacional que possa pudesse levar adiante uma reforma agrária no sentido burguês então a tarefa que está posta é que os próprios trabalhadores teriam que fazê-lo né mas aí isso precisa de um processo de acumulação de forças de experiências de ação né por isso que a pergunta do Genilson acho que ela o que nós temos de reforma agrária no Brasil eu acho que o que não foi conseguido pela luta pela ocupação de terras por despejo por deslocamento e tal é muito pouco mesmo as experiências do Banco da Terra que são experiências de uma nem diria de reforma agrária mas é de aquisição de terras assim como no período da ditadura o INCRA fazia colonização e não reforma agrária né que na verdade essa essa luta eu acho que ela precisa ser repensada no sentido de que começa pela pelo enfrentamento público da denúncia da da problematização desse recurso desse discurso hegemônico né do agronegócio que ele é tudo ele é tech né então eu acho que o variático ele nos ensina que uma coisa que precisa acontecer é a vontade nossa de querer mudar isso também né mas a vontade não é a única não é a única força que muda a realidade né mas tem que existir a vontade de querer mudar né se ela não existir não há nem a possibilidade né então eu acho que tem que criar essa vontade da mudança da transformação da luta e e isso transformado em digamos assim pela consciência em organização em movimento em pressão política né então nesse sentido eu diria assim a inspiração que o professor ela é um pouco essa é quando o Vladimir fala do mito pra mim ele ele está falando de uma inspiração utópica né como algo que está a nossa frente não está concretizado mas que é possível ser concretizado que motiva que move que dinamiza que dá energia para a luta. Então, nesse sentido, acho que é preciso investir muito. Aí, acho que um aspecto que, talvez, para a nossa discussão mais na academia, ele coloca no ensaio sobre a educação, eu diria que é interessante como a luta pela reforma, a reforma universitária, que, digamos assim, explode na Argentina em 1918 e ela ganha dimensões continentais, porque ela repercute nos meios universitários, entre os estudantes, entre professores, entre agentes políticos, que questionam, por exemplo, a estrutura da academia, que é antidemocrática. O primeiro ponto de pauta dos estudantes é participar da gestão, da administração da universidade. Outro ponto de pauta é a reformulação, ou a revolução pedagógica, as cátedras que eram ocupadas por pessoas que, às vezes, eram extremamente academicistas, reproduziam o discurso teórico e tal, mas eram um compromisso com a realidade, com a transformação da realidade. A produção do conhecimento deles não contribuía em nada para mudar a sociedade, para melhorar as condições econômicas dos trabalhadores ou das maiorias da sociedade. Então, essa perspectiva que aparece com iniciativas importantes na reformulação das universidades, que ele vai dizer que abortaram nesse momento lá no Peru, mas que são inspirações. E aí a inspiração maior se dá no campo das universidades populares, que vão ser criadas, e ele vai participar, inclusive, com o pessoal do APRA, que é a Aliança Revolucionária para a América Latina, liderada por Aya de la Torre e outros membros, com os quais, por exemplo, ele caminha por um determinado período, mas com os quais ele também vai divergir por causa da perspectiva. Professor Juílio. Fala. Aqui é o caso do horário, professor. Tá bom. Ainda já estamos, na verdade, finalizando. Esse engajamento da educação no sentido de que ela seja uma pesquisa, seja uma extensão, mas seja também um ensino que, digamos, sirva, que esteja a serviço da sociedade, ou da transformação da sociedade. Isso ele nos inspira aí, na academia também. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Assim, na verdade, nós estamos já no nosso horário, quase, praticamente, né, mas gostaria de pedir mais uns minutinhos de vocês para a gente, para o professor Deni também, ter o seu momento de respostas aí. Professor Deni. Tá, eu vou ser o mais breve possível aí, porque eu sei que está todo mundo cansado, ficar duas horas numa live, sobretudo para quem está assistindo, né, é bastante cansativo, ainda mais no sábado, né, então eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar dar o meu melhor aqui para responder, né. Primeiro, a pergunta da Marine, sim, existem, uma das fontes, né, é a correspondência, né, a correspondência, ela foi publicada em dois volumes, em 1984, né, depois esses dois volumes se transformaram, foram integrados a um livro que foi publicado em 1994, né, que era o centenário do Mariátegui, foram integrados nesse volume grande, né, chamado Mariátegui Total, e acrescido com outras cartas. E há outras correspondências e outros materiais que foram descobertos na década de 90 e foram publicadas numa revista que circulou na década de 90 chamada Anuário Mariáteguiano, né, é uma revista que circulou durante 10 anos. Então, enfim, fica aí a dica, né. Eu só queria mencionar também que existe hoje o arquivo digital José Carlos Mariátegui, e é importante que, para quem tem interesse e para quem queira, né, de certa maneira, se aprofundar mais na obra do Mariátegui, né, eles estão fazendo um trabalho de digitalização muito interessante, assim, né, Por exemplo, hoje em dia você já pode ter acesso aos PDFs da revista Malta, né, que antes era uma coisa, assim, uma raridade, assim, né, até eu digo assim, na minha época, né, quando eu estava pesquisando, não tinha esse acesso, né, mas eu acho que isso fica uma dica também, né, para as pessoas visitarem esses sites, né, que tem pessoas trabalhando nisso, né, no caso, o historiador Ricardo Porto Carreiro, né, e o próprio neto do Mariátegui e o José Carlos Mariátegui e Seta, né, eles são as duas principais figuras aí que têm organizado aí esses anos esse arquivo digital. Bom, a pergunta do Aparecido é difícil responder, assim, né, de pronto, né, mas, assim, eu imagino, assim, eu acho que a gente tem que, é importante a gente discutir esse problema da terra e o problema das queimadas à luz também de uma crise do capitalismo mundial, né, e é importante também dizer que, quando a gente fala de crise do capitalismo mundial, a gente não está falando, isso não significa que o capitalismo vai acabar, né, crise não significa automaticamente que o capitalismo vai ser destruído, né, mas é uma crise do capitalismo muito, que tem ali as suas especificidades, né, uns dizem, né, já dizem algumas décadas de uma crise da civilização, né, e isso abarcaria ali todas as dimensões, né, da vida, da nossa subjetividade, né, e eu acho que isso tem relação, porque o tipo de capitalismo hoje, né, que se, a dinâmica do capitalismo hoje é uma dinâmica de destruição brutal, né, de destruição da subjetividade das pessoas, mas de destruição da natureza, né, das pessoas, daí, enfim, as queimadas, né, e é uma destruição, assim, contínua e brutal, assim, né, e talvez, assim, nessa crise aguda que a gente está, seja uma época de transição, né, talvez para algo pior, né, talvez para algo pior do que já está, ou talvez para algo melhor, né, do ponto de vista social, coletivo e etc. Eu gosto muito de uma noção, e aí fica aí uma referência para você, eu não vou poder desenvolver aqui, mas para você tentar ali fuçar, né, e eu acho que é uma noção que pode te ajudar nisso, que é a noção de acumulação por espoliação do Harvard, né, o Harvard tem desenvolvido um pouco, né, ele tem se reapropriado um pouco ali de algumas questões da Rosa Luxemburgo, né, da acumulação primitiva, e tem colocado essas questões. Bom, em relação ao que o Laudemir colocou, e agradeço a sua leitura, enfim, e as suas considerações, eu vou tentar responder essa questão do marxismo, né, em Mariátega e tal. Assim, primeiro, assim, eu acho que é importante, tem alunos aí de graduação, e fazendo pesquisa aí que estão nos assistindo, né, é importante, assim, dizer que a questão de ser ou não ser marxista, ela é uma eterna disputa, né, então, assim, tem gente que acha que ser marxista é aquele que lê Marx ou marxistas, tem gente que vai dizer que é uma questão de método, aplicar o método também é um outro tipo de discussão, né, porque aplicar o método dialético, isso pode dizer muita coisa, e também não pode dizer nada, né, e também é importante dizer que, assim, para muita gente, quem é marxista é aquele que milita, né, então, assim, a gente tem uma, é importante, independentemente dos juízos que a gente possa eventualmente ter, sobre a definição de quem ou não é, é importante a gente registrar que isso é uma disputa, né, ela não é de hoje, não é de ontem, né, e ela vai continuar sendo, né, tanto nos espaços de socialização acadêmica como de socialização política. No caso do Mariátegui, eu acho que, assim, para tentar ser bem objetivo e pontual, assim, né, acho que o Mariátegui, assim, a relação com o marxismo e Mariátegui é uma relação sempre tensa no sentido das ideias que ele foi ali construindo e do que se tinha como marxismo oficial da época, né, se é um cara no Peru da década de 20, né, qual é o marxismo oficial da década de 20, né, o que se entende por marxismo na década de 20? É, 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 primeiro, é a Revolução Russa, né, como o grande, a grande experiência ali política imediata, e é a internacional comunista, né, quer dizer, então quem é marxista participa do Partido Comunista na década de 20, ponto, né, e no caso do Mariátegui, por mais que ele seja o fundador do Partido Socialista Peruano, não do Partido Comunista Peruano, e queira se integrar à internacional comunista, você vai ter ali tensões, principalmente ali no Primeiro Congresso, em 1928, justamente por essas ideias de articulação de raça e classe, por questionar esse, entre aspas, mito da burguesia nacional, quer dizer, toda uma série de questionamentos que esse marxismo oficial da internacional comunista, de alguma maneira, não, não, não compartilha, né, então aí você cria uma tensão, infelizmente por ele morrer em 1930, a gente não vê o desenvolvimento disso, se ele ia se afastar mais, se ele ia se integrar, etc, mas as suas ideias, as suas ideias políticas, as suas ideias estratégicas, são ideias que colidem, de certa maneira, com esse marxismo oficial produzido na década de 20. E, por último, para não me estender mesmo, Valéria, é o seguinte, assim, tem um antropólogo, né, que eu gosto muito, né, o nome dele é Rodrigo Montoya, né, ele é um antropólogo peruano, já passou aqui no Brasil, né, deu aulas na USP, né, na década de 92 mil, ele tem uma ideia muito legal, né, que ele fala sobre a questão, quando ele vai falar sobre o Peru, né, ele fala da questão da horizontalidade e da verticalidade, né, e a formação geográfica do Peru, né, quer dizer, com exceção de Lima, a gente está falando de um país completamente que a sua, toda a sua formação cultural, sócio-histórica, né, é perpassada nas montanhas, então são camponeses, indígenas que viveram nas montanhas, então é um país em que toda a estrutura cultural, social, política, se assenta em bases verticais, né, verticais, né, e para a gente é muito difícil criar essa imaginação, porque a gente se assenta muito numa horizontalidade, né, do ponto de vista físico mesmo do país, né, e que, de certa maneira, para você pensar especificidades da formação cultural do Peru, né, nos seus desenvolvimentos desiguais e combinados, né, você tem que, quer dizer, você pensar o marxismo no Peru é pensar uma verticalização do marxismo, né, e aí sim, uma vez que você tem um marxismo verticalizado, quer dizer, um marxismo ambientado numa cordilheira dos Andes, né, a cordilheira dos Andes não é só um, não é só um objeto passivo, né, em relação aos processos que ocorrem, né, a montanha, né, ela é um sujeito também ali, né, é um pouco dialogando um pouco com essas tradições indígenas, né, que fazem um diálogo com a natureza, com os animais, com as árvores, né, como humanos, né, então é importante, é importante fazer esse registro, né, de como essa especificidade do marxismo do Mariátegui, ela perpassa um pouco com esse caldo cultural muito específico, né, da língua queixo, né, a gente fala assim, né, que é a produção de um marxismo queixo, né, a produção do marxismo queixo, né, vai universalizar o marxismo do Mariátegui, né, Então, nesse sentido, o Mariátegui, ele não é só importante para o marxismo e para o pensamento social da América Latina, ele é importante para o marxismo mundial, entendeu? Ele é importante para o marxismo mundial, pelas suas, justamente por ter, por ter feito uma dialética entre local e universal, né, digamos assim. Então, é isso, né, para não me alongar mais, eu agradeço bastante aí o convite de vocês e agradeço, né, sobretudo aí vocês aí que estiveram corajosamente até o final aí da nossa discussão, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor Deni. Então, nós extrapolamos o nosso horário um pouco, mas eu também agradecer a todos por estar participando aqui da live, agradecer ao professor Laudemir, professor Deni, professor João Ivo, para Thaís também, por estar aí conduzindo anonimamente, mas muito presente. Aí, professor Laudemir, quer fazer uma... Saudação, não? Professor Deni, quer fazer mais alguma saudação? João Ivo? Bom, não. Quer, professor João Ivo, falar mais alguma coisinha? Obrigado pela... pela perseverança de todos que participaram até o final. Uma alegria ter reencontrado você, Valéria, e o professor Laudemir, Thaís, e principalmente ter conhecido o Deni, e a pesquisa que ele trouxe para nós aí é muito importante. Eu acho que o estudo, tanto o estudo da história como o estudo desses pensadores aí na América Latina, para nós é como que uma tarefa histórica ainda a ser tornada algo mais cotidiano, algo mais permanente, algo mais significativo, na medida também que nós vamos estabelecendo relações com essas... esses países, com pessoas desses países e tal, né? Eu acho que o esforço agora, na pandemia, é mais virtualmente, mas sempre tenho tido a preocupação que nós não nos relacionamos muito com a academia, a intelectualidade, mesmo os movimentos sociais desses países que têm experiências históricas muito, muito interessantes, que estudadas, analisadas e interpretadas poderiam contribuir para avançarmos muito e também intervir nos debates do continente, né? Porque essa questão da... digamos assim, do Mercosul, da Unasul, dessas articulações continentais, se elas não saírem somente das relações diplomáticas e das relações de governo e não passarem a ser parte das relações entre sociedades, nós vamos ter... Cada vez que muda o governo, nós vamos ter rupturas e descontinuidades, né? Então, eu acho que essa experiência desses marxistas aí que se articulavam muito fortemente nas relações internacionais, né? Eles nos mostram um caminho que deveria ser construído de uma forma mais orgânica, né? Com as populações destes países, né? Porque nós temos muito mais em termos de fraternização, de cooperação, de solidariedade que é possível fazer entre os povos do que divergências, disputas, né? Entre nós, né? Eu acho que o campo popular, ele tem tido dificuldades para esse... alimentar esse diálogo cotidiano com as... com essas experiências, né? E eu acho que uma coisa é fazer... viajar, né? Eu acho que é importante a gente viajar e conhecer, né? Porque eu acho que a própria metáfora da viagem do mariático para a Europa, uma viagem que, ao mesmo tempo que ele sai do seu ambiente, do conhecido, do cotidiano e tal, começa a ter contato com outras realidades, com outros intelectuais, outros atores, né? Ele começa a repensar a sua forma de ser, de produzir, de analisar a realidade que é a sua, né? Então, eu acho que esse é um movimento, a viagem, ela pode ser uma metáfora, os modernos falavam de expedições, né? Professor João Iva. Então, eu acho que isso... Acho que é isso. Outra coisa, acho que o... o nosso trabalho, fundamentalmente, ele tem que ser realizado sempre a partir do lugar onde nós estamos, né? Não tem fórmula, temos que construir, criar, criar as alternativas, né? Nos inspirando, naturalmente, nessas formulações e nessas possibilidades, né? Que as teorias elaboradas e os métodos de trabalho nos possibilitam, né? Obrigado. Isso. Obrigado, professor João Iva. Obrigado, pessoal. E até sábado que vem nossa próxima live sobre Florestan Fernandes. Boa tarde. Boa noite, né? A todos. Boa noite a todos. Boa noite.